Asociação Francisco, uma salva de palmas no Francisco Boa tarde a todos e a todas Queria cumprimentar em especial o nosso prefeito As pessoas que fazem presente, os nossos convidados E vocês, o pessoal da comunidade que aqui estão presentes Era para estarmos aqui, a nossa comunidade bem de perto Cheio, todo mundo Mas tem coisas que acontecem, que fogem do limite Da abrangência da gente Eu fico um pouco constrangido até, como líder, como representante Porque isso já teria que ser passado o quanto antes para a gente Para a gente tomar as devidas providências Avisar que está todo mundo aqui Porque hoje é um dia de festa, dia de alegria O nosso prefeito aqui Ele, todas as vezes que a gente encontramos E tem as reuniões que eu participo Ele já me olhava e dizia Pô, é bem Francisco, ele vai falar depois Com certeza, era a primeira coisa que eu cumprimentava Depois dizia, prefeito, e o nosso posto E o prefeito tem a fé em Deus, meu filho, que vai dar certo Estamos trabalhando para isso E a prova é essa daí Graças a Deus o nosso posto está de pé E vai funcionar com fé em Deus Não é isso, prefeito? Então, só temos a agradecer Em nome da comunidade, estou muito satisfeito E gostaria de estar passando aqui Um recado até assim, um pedido da comunidade Porque eu sou agente comunitário também Sei os anseios, sei a dificuldade que é E nós temos assim, em especial A sexta-feira e o sábado Está de lotarmos daqui Levando nossos produtos Até um dia, secretário Que a gente acha que é impróprio Não para... porque quando vem o atendimento é bem-vindo Mas, porque nós estamos levando nossos produtos Três dias para a cidade, né? Então, assim Junto com a comunidade Seria melhor ou na quarta ou na quinta É isso, pessoal? Na quarta ou na quinta E aí resolveria a demanda de todos, né? E eu tenho certeza Igual o nosso secretário falou Aqui não é brincadeira Não Aqui, na nossa comunidade, sempre tenho falado Tem gente E gente que quer Os seus direitos respeitados E graças a Deus, vocês têm visto aí Que nossos direitos sempre foram respeitados Principalmente na saúde Eu parabenizo o prefeito E fui ser militante do prefeito Justamente por isso Porque do início Acompanhei o seu esforço Sempre com os olhos voltados para a zona rural Enfim, a zona urbana também E você pode ver A turbulência que nós estamos passando Financeira no país É muito grande E o nosso município Anuncia a obra O nosso município Funciona os postos De saúde Todos os postos Eu falo isso porque eu vejo E vocês são prova A unidade do Carmelo Tá funcionando e funcionando Todos os dias Tirou aquele Congestionava lá Só na segunda Para a zona rural Hoje não Qualquer dia que vai lá Tem E vai ficar melhor ainda Prefeito Quando o atendimento estiver aqui Porque já deixa Os atendimentos Só os de alta complexidade Que a gente tem que Estar levando lá Para a cidade E aí Dando sequência Esse tratamento Das pessoas Isso é muito bom Estou muito satisfeito Junto com a comunidade Nós só temos a agradecer Portanto, minhas palavras São essas Agradecer a todos vocês Todos pelo empenho Quem Teve sua parcela De contribuição Direto ou indiretamente A gente toma aqui Para agradecer Não é isso? E digo a vocês Façam Façam Vocês Nós Eu vou me incluir Que estamos hoje Na frente de um povo Na frente de uma instituição Vamos fazer Para amanhã Para a nossa juventude Ter respaldo E dizer Alguém fez por nós lá atrás E hoje nós estamos aqui Usufruindo Certo? Muito obrigado a todos É isso daí Ok As palmas aí Ao presidente da associação O Francisco Então vamos ouvir agora De imediato Mais um companheiro Quero passar a palavra agora Para o Léo de Léo Dora Para o Léo Dora